Olá, amigos da Solar TV, mais um Solar TV Entrevistas começando aqui, e hoje recebendo Ariel Martins, especialista técnico da Frônio. Seja bem-vindo, Ariel, tudo bem? Olá, Ricardo, bom dia. Tudo bem, tudo ótimo, preparado aqui para responder os questionamentos da Solar TV. Bacana. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a participação de vocês aqui na Solar TV. Bom, a Frônio é um dos principais players do mercado de inversor solar, e ela conta com três divisões de linhas de produtos, todas na linha de inversão, solda, a linha de carregadores e a linha de inversor. E ela é uma das principais no mercado mundial, global e também no Brasil. E hoje nós vamos falar aqui com o especialista técnico da Frônio. Temos essa honra aqui de conversar um pouquinho com a Frônio e entender um pouquinho mais sobre algumas particularidades técnicas. Então, assim, Ariel, o que eu gostaria de entender é que quando a gente vai fazer a escolha por um inversor A, B ou C, a gente sabe que tem várias, né, várias opções hoje, vários entrantes no mercado hoje. E eu sei que tem equipamento, né, como qualquer outro segmento na indústria, a gente tem equipamentos de primeira, segunda, terceira e aí vai, né, em questão de qualidade, em questão de garantia, uma série de coisas, né, não é só a questão do que aquele produto é capaz de fazer. Então, o que eu queria te perguntar hoje aqui é o que deve ser levado em conta na escolha de um inversor. Assim, como você mesmo comentou, né, Ricardo, acho que não é só o inversor em si, né, acho que qualquer tipo de equipamento, ainda mais eletrônico, né, quando a gente fala de equipamento eletroeletrônico, existem muitos no mercado, existe uma quantidade de opções gigantescas, né, então, assim, a gente tem que saber avaliar o que que atende o nosso budget, né, então, assim, o quanto que eu tenho disponível para gastar, e eu tenho que fazer um comparativo entre as tecnologias. Então, que tipo de tecnologia que vai me atender hoje e ainda ela vai me manter atendendo, né, vai me manter atendido no futuro, né, por muito tempo. Então, acho que esse é o principal. Então, assim, colocando isso, eu entendo que, assim, até nós mesmos, quando vamos procurar, por exemplo, uma TV, um carro, qualquer outra coisa, a gente tem que seguir, a gente segue uma linha de raciocínio, se a gente for parar para pensar. A gente não compra qualquer coisa. Você faz uma pesquisa, né, Ariel? Você acaba absorvendo um pouco de conhecimento para fazer aquela escolha. De tudo, exatamente, exatamente. Você tem que comprar um computador, naquele período que você tem que comprar um computador, você vai estudar um computador como nunca antes. Então, é curioso isso, né? Então, acho que para o inversor é a mesma ideia, né? Então, assim, eu separei alguns pontos que eu julgo importantíssimos, assim, para quem está assistindo a gente, para quem quer escolher um inversor, que é um jogo muito interessante, assim, que eu julgo, assim, primordial, né, para a escolha de um inversor. O primeiro, eu coloquei aqui, é origem e empresa, né? O que eu quero dizer com origem e empresa. Eu preciso entender da onde a empresa veio, qual é o background da empresa. É uma empresa entrante, é uma empresa nova nesse setor? Ela está começando a trabalhar com solar agora, entendeu? Eu preciso entender qual é o core da empresa, tá? Então, você pega aí, por exemplo, na história aí da Frônios, né? Quando foi o primeiro, quando foi fabricado o primeiro inversor voltado para essa aplicação, né, de energia fotovoltaica, né, nessa conversão de energia. Foi fabricado em meados dos anos 90, tá? Então, assim, eu tenho uma confiabilidade que é diferente quando eu comparo com outras empresas que estão no mercado há 5, 10 anos, tá? São ruins? Não estou falando que são ruins. A ideia é que eu tenho uma empresa especialista naquele tipo de produto, tá? Então, para mim, esse seria o primeiro ponto, né? Então, eu tenho que conhecer essa origem, que tipo de empresa que eu estou procurando. O segundo ponto, eu julgo interessante a tecnologia. Então, fazendo essa analogia que a gente comentou como uma TV, como um computador, eu preciso entender que tipo de produto que eu estou comprando, né? Ele atende às minhas expectativas, né? Então, esse inversor, ele é somente um mero conversor de energia ou ele traz outras tecnologias embarcadas, né? Quando eu falo, assim, de tecnologias embarcadas, a gente fala no seguinte, por exemplo, a gente frequentemente mostra no nosso, nos nossos webinars, apresentações, treinamentos, etc., a quantidade de tecnologia que o produto do Afronis tem, né? Então, você tem lá, você tem ventilação ativa, você tem automação integrada, a possibilidade de controlar cargas, você tem um algoritmo inteligente, tá? Então, não é toda empresa que tem um algoritmo de MPPT inteligente. Então, esse segundo passo é igual quando a gente falou, vou procurar a TV. Esse segundo passo é entender, ela é de LED, ela é LCD, ela é OLED, é Full HD, é 4K, entendeu? A gente tem que entender o que eu preciso, qual é essa tecnologia, o que ela me entrega, tá? Então, esse seria pra mim o segundo ponto. Junto às tecnologias, né? Aí, como um terceiro tópico, eu coloquei aqui capacidades. Então, quando eu quero dizer capacidades, é porque aí eu jogo um tema delicado no segundo ponto. Hoje a gente vê uma crescente muito grande de novas tecnologias de módulos fotovoltaicos. Então, você tem aí hoje módulos de quase 500 watts. Então, assim, quando você tem módulos hoje, por exemplo, de quase 500 watts, eu preciso de um equipamento compatível com essa nova tecnologia. Então, assim, quando você pega, por exemplo, o caso do inversor da Fronius, essas tecnologias que antes eram até meio surreais, assim, pra muita gente, pô, o inversor que suporta mil volts, né? Eu não preciso fazer strings tão longas. Um inversor que suporta 50% a mais da corrente de operação dele. Pô, eu preciso de tudo isso, né? Então, você vê que, nesse momento, toda essa capacidade que o inversor possuía e possui, já é realidade. Ou seja, o inversor que eu tinha lá em 2012, 2011, né? Quando a gente lançou essa linha Snap Inverter, é o mesmo inversor que a gente trabalha hoje. E ele tá preparado pra toda essa tecnologia que tem sido frequente, né? A cada dia, a evolução. Uma evolução frequente em tecnologia, de capacidades e assim por diante. Então, esse ponto eu também jogo primordial pra escolha do inversor. Bacana. Poxa, que legal. Eu só complementando aqui, né? Ah, sim, né? Pode falar. A questão do... Você citou a questão do MPPT com o aguento inteligente. Como que funciona isso? Só pra eu entender, relacionado a outro inversor que tem o MPPT, é diferenciado a tecnologia da Fronius? Sim, sim. É, o que a gente... Pra ficar, talvez, mais fácil pra todo mundo entender, né? A questão principal é a seguinte. O MPPT, que é o Maximum Powerpoint Tracking, né? Ou seja, é o rastreador do ponto de máxima potência, né? Certo. Então, talvez, pra quem aí tá acompanhando pela primeira vez, não está tão aprofundado no assunto, não vai entender muito bem. Eu acho legal, Ariel, a gente falar sobre isso. Por quê? Só pra abrir um parênteses, né? A gente tá falando da escolha de um produto. Quando a gente vai falar de um produto, às vezes a gente fala assim, ah, olha, meu inversor tem dois MPPTs, o meu tem quatro. Mas, às vezes, peraí, vamos entender, às vezes você tá falando de uma função que pro leigo ele acha, Nossa, então eu tenho o mais, ótimo, então eu vou nesse, né? Vou te dar um exemplo. Na década de 90, quando começou a vender as câmeras de vídeo. E aí, um fator que era assim, pro leigo escolher, era o zoom da câmera. Nossa, essa câmera tem 120 de zoom. É verdade. E, na verdade, é uma porcaria, se você for comparar, porque o zoom eletrônico não se usa, né? O zoom ótico, tudo bem, quando você tem um jogo de leis. Mas isso era um dos fatores principais pro leigo escolher o equipamento, entendeu? Voltando pra MPP. Exatamente, você se apega, completamente certo, assim, você se apega a um dos pontos que você tem como diferencial, né? Nessas empresas, ela pega um ponto que ela tem como diferencial e fala, bom, isso é a maior vantagem que eu tenho. E essa é a mensagem que eu vou divulgar no mercado. Então, às vezes, realmente, pra um leigo no assunto, ele vai tomar aquilo realmente como uma verdade, sem mesmo pesquisar as principais diferenças. Mas esse algoritmo, ele realiza o que a gente chama de otimização do sistema, da geração do sistema, tá? Porque uma MPPT convencional, ela sempre busca ali no eixo da tensão, né? Você tem a curva de potência por tensão, que o inversor analisa. E a MPPT sempre busca, no eixo da tensão, onde tá o melhor ponto de potência, né? Pra converter a maior energia possível. Porém, normalmente, os inversores convencionais, ele tem uma faixa de pesquisa muito pequena. Ele fica preso num determinado ponto. E aí, o que acontece? No momento que há um sombreamento, o sombreamento faz parte de qualquer sistema fotovoltaico. Quer você queira, quer você não queira. Ele é intrínseco em qual sistema? Seja por nuvens, por prédios, por postes, por passarinhos. Ele vai acontecer, né? Em algum momento vai ter um sombreamento, exatamente. Exatamente. Então, assim, quando acontece esse sombreamento parcial, esses inversores convencionais, eles não conseguem converter uma quantidade insuficiente de energia. Há uma perda de potência muito grande. Com esse sistema que a gente fala da FRONES, o Dynamic Peak Manager, o que acontece? Existe uma varredura em toda a curva. Ele não fica preso em uma única faixa. E ele sempre entrega pra você o máximo disponível. Óbvio. Existe o sombreamento? Existe. Você não está livre do sombreamento. Porém, eu consigo entregar pro inversor a maior potência. Por quê? Ele tenta sempre equilibrar aquele valor que eu estou entregando. O que não acontece no inversor convencional. É difícil explicar assim. Talvez, na prática, seja melhor visualizar. Eu até aconselho o pessoal a procurar aí um artigo que o professor Marcelo Villalba fez, o professor da Unicamp fez, exatamente sobre esse tema. Então, exatamente. Lá tem os testes. É bem visual. Dá pra entender exatamente o que a gente está falando. É legal. É, isso é bacana. Porque esse vídeo, ele não vai só para os integradores e novos entrantes no mercado. Claro, essa proposta é também educar o consumidor final e o consumidor final entender ali. Por quê, Ariel? Veja que recentemente eu conversei, fiz uma entrevista com um canal importante aí no mercado e ele falou assim, Ricardo, acontece muito hoje do consumidor final às vezes ter cinco propostas na cidade dele, de empresas integradores, ou às vezes até dez. E as dez não batem uma com a outra. No que está sendo oferecido em termos de tecnologia e equipamento. E aí muito se foca em pontos que você fala, poxa, quem conhece um pouco mais, fala, nossa, olha o que o cara está, olha o que a empresa está focando, olha o que a empresa está colocando como diferencial. E assim, o que eles me falaram? Que muitas vezes o consumidor, como ele fica em dúvida, ele dá um passo atrás. Ele não toma a decisão de comprar o gerador por questão de achar que ele está inseguro ali na escolha, porque os nomes, nomenclaturas não batem de uma empresa para outra. Ah, ó, esse inversor oferece isso, esse faz isso, essa tecnologia é assim, a outra é tal. E aí gera dúvida e o recuo do cliente. Então, por isso que é importante a gente educar o mercado e mostrar a tecnologia aí como a solução. Com certeza. Eu acho que assim, essa questão da tecnologia, talvez para o cliente final seja o ponto mais difícil, porque você tem que tentar traduzir para ele da melhor maneira possível. Porém, é o que a gente comenta, assim, de pesquisar, é o que a gente falou lá do exemplo da TV, do computador. É você pesquisar e entender o que é aquilo. Por isso que a gente fornece tanto conteúdo. Então, você pesquisa aí Frônios no YouTube, você pesquisa aí Frônios na internet, você vai achar uma série de artigos, uma série de vídeos explicativos para tentar realmente traduzir. Eu quero traduzir para todo mundo que assiste a gente, o que essa tecnologia significa. Porque realmente, é o que você falou, se eu pesquisar ali, essa marca, essa marca, essa marca, eu vou ficar, pô, não consigo entender, não sei quais são as diferenças para o cliente final. Ele não vai conseguir, ele vai se sentir totalmente perdido, né? Então, por isso que a gente coloca, até um integrador que eu conversei na semana passada, ele até me deu esse exemplo, né? Ele estava vendendo um projeto para o cliente dele e ele tinha lá três propostas. E aí, esse cliente, ele acaba utilizando muito o Frônios, né? E ele falou para esse cliente dele, ele falou, ó, esse daqui para mim é o meu melhor inversor, é o que mais tem tecnologia. E eu, para comparar com as suas outras propostas, né? Eu só quero que você digite o nome da Frônios no Google, nada mais. Só isso. E dali, você procura, você, dali você consegue fazer um comparativo, você decide. Exatamente. Achei curioso, né? Porque a gente não está acostumado a ver esse tipo de coisa. A Frônios acaba de fazer 75 anos, é isso? 75 anos. É, é uma empresa muito sólida, já passou por muitas, né? Muitas descobertas aí no mercado, tem muitas patentes. E eu sou fã desse Dynamic Peak Manager, é uma tecnologia muito bacana. Não só isso, né? A questão que você falou lá no começo também, da ventilação forçada, né? Para o leigo que não sabe, que está escutando isso aqui agora, o que significa isso? Me corrija se eu estiver errado, Ariel. Mas é uma capacidade que o inversor, ele vai controlar o resfriamento, a temperatura dele, para prolongar a vida útil daquele equipamento, correto? Exatamente. Então, assim, eu, particularmente, eu tenho um equipamento... E por mais simples que possa parecer, por mais óbvio que possa parecer, não é todo mundo que tem essa tecnologia embarcada. Exatamente. Eu falo assim, porque eu tenho um Frônios instalado em casa. Eu tenho um equipamento da Frônios instalado e eu vejo como funciona a tecnologia da ventilação forçada. E, assim, é um equipamento de excelência, assim, e tem muita, muito mais tecnologia embarcada. Não é, Ariel? É a história que você falou. Isso não é descoberta de agora. Isso veio alguns anos atrás e falava, poxa, mas será que eu vou precisar de um oversize? O que é um oversize? É, eu posso instalar uma capacidade maior de módulos para um inversor menor. Então, quer dizer, eu gasto menos no meu gerador fotovoltaico, né? Eu posso produzir mais energia com recurso menor, mas bem aproveitado ali em recurso financeiro. E o inversor, não é que está forçando o inversor, essa tecnologia. Ele é preparado para aguentar esta curva, né? Porque a gente não tem sol de pico. Então, para o consumidor final que está escutando, o que acontece com a sua geração, com a sua produção de energia? Você não vai ter o sol pleno da hora que acorda à hora que termina o sol. Ele vai ter um ponto máximo ali, que é durante o dia. E o restante do dia, ele não produz. Ele vai subindo a curva e depois vai descendo. É exatamente isso que acontece, né, Ariel? Exatamente. E aí, quando você instala mais módulos, eu acho que a curva não faz isso aqui. Ela faz assim. E ela faz um negócio mais preenchido, mais completo. É, eu até brinco no treinamento, assim, que a gente faz, que é o seguinte. Imagine você que quer instalar um sistema de energia solar. Qual seria o sol ideal do seu sistema? Então, vamos imaginar, você acordou, você vai lá até o inversor, você aperta o liga dele, ele já começa a gerar o máximo possível. É quase como isso, entendeu? Você já liga, o inversor, ele já vai tentar te fornecer o máximo possível de energia. Então, realmente, o ideal, vamos pensar assim, seria uma... Não seria uma curva, né? Seria um... Um quadrado, né? Um quadrado. Um retângulo, né? Um retângulo. Ficaria como um retângulo. É. Mas é isso aí. E isso que você comentou, que a gente falou, ah, tecnologia que já vende de um tempo e tudo isso, passa, claro, pelo amadurecimento local, né? Do mercado local. É, com certeza. Então, você tem muito mais empresas, você tem muito mais vendas, você tem um mercado se aquecendo cada vez mais. Então, muita gente vai começar a procurar, estudar mais e buscar diferentes tecnologias. Então, isso é comum. Passa pelo amadurecimento, né? Pessoal, isso aqui é muito legal também, né? Você poder controlar aqui, ó, a sua produção, né? Na palma da mão. Então, vai estar estartando aqui. Mas aqui você tem, né? Não só aqui, mas você tem no computador dados mais completos. Então, é muito bacana você poder acompanhar ali no dia a dia quanto você gerou. Então, aqui, ó, para quem está vendo aqui, a gente tem essa coluna aqui que fala para a gente, é, aqui, ó, no dia 10, quanto foi gerado, peraí, dia 10, dia 11, dia 12, né? Então, isso é de agora, tá? Então, isso aqui é muito legal. Quando a gente fala da tecnologia de inversores, né? Evoluiu muito para a questão também de software, de hardware mais software. Porque eu consigo fazer ajustes remotos dos meus inversores, né? E isso faz muita diferença na escolha de um inversor. Por exemplo, você tem clientes instalados em várias regiões. Às vezes, você precisa checar a distância, dados mais complexos, você consegue fazer isso com o aplicativo da Fronius, correto, Ariel? Sim, sim. É, isso tudo eu coloco naquele ponto que a gente citou de tecnologia. Então, realmente, do cliente conseguir entender que tipo de tecnologia a gente oferece. Seja ela embarcada no próprio inversor, seja ela essa tecnologia que a gente utiliza para auxiliar. Você tem um aplicativo que você mostrou que é gratuito. Então, poxa, o cliente já tem um software integrado para ele visualizar como está o sistema dele, se está gerando, se tem defeito, o quanto que ele está produzindo, o quanto que ele deixou de gastar. Então, é muito legal. Hoje, cada vez mais se fala em monitoramento, que não se falava há uns anos atrás. Então, hoje tem se dado valor para tudo aquilo que a gente tem feito já há um longo tempo. Eu coloquei aqui, Ricardo, até como um penúltimo ponto aqui, o que faz, assim, quais são as características importantes, né? Eu acho que o primordial aqui, né? Então, já que a gente falou de aplicativo, a gente está falando de aplicativo de monitoramento, mas acho que esse é um dos maiores pontos aqui que são importantes para o cliente final, que é o suporte técnico. suporte técnico. Você não faz nada sem suporte técnico, né? Então, eventualmente, você vai ter problema na instalação, tá? Então, às vezes o instalador, ele não é tão experiente, ele vai ter algum problema, ele vai ter dúvida. E quem que está lá para te ajudar? Exato. O suporte técnico. Então, o suporte técnico da Froneos, hoje, ele é muito completo, ele é muito bem instruído, muito capacitado, né? Para ajudar para qualquer tipo de dúvida, né? Seja o cliente tentando fazer um controle de uma carga, seja o cliente tentando entender o que é o oversizing, seja o cliente tentando entender quantos módulos ele pode colocar num inversor, né? Então, assim, uma série de dúvidas. E as dúvidas acontecem, porque o mercado está amadurecendo, muitas empresas abrindo, né? E, obviamente, muitas dúvidas sendo geradas. E a nossa rede de energia é muito ampla, né, Ariel? Quando a gente fala em várias extensões diferentes, em vários sistemas de energias diferentes pelo Brasil inteiro, a configuração ali do inversor muda de região para região do Brasil, né? Exatamente. Então, por isso, a importância de ter bons profissionais do outro lado para dar um suporte adequado para aquela engenharia, para aquele novo cliente que está começando, isso faz, sim, muita diferença. É, o suporte técnico é o cara que vai te pegar na mão e vai falar, ó, é assim que você tem que fazer, assim, assado, para conseguir ter o seu sistema zeradinho, para você gerar o máximo de energia possível. E hoje, esse suporte técnico, ele é referência, né? No Brasil, você hoje, nós temos oito pessoas completamente dedicadas para atender o telefone, responder e-mail e tirar todo tipo de dúvida, além, óbvio, do canal de WhatsApp, a gente tem o canal. Através do aplicativo, temos um aplicativo só de suporte técnico, tá? Então, você entra lá, coloca o aviso que o inversor está te dando para tentar entender o que está acontecendo, né? Então, assim, esse é, de longe, um dos principais fortes aí, dos pontos fortes da France, porque muitas empresas, como a gente comentou lá no início, que tem vindo para cá agora, tem chegado no mercado, elas não têm suporte local. Não têm suporte local. Então, fica difícil o contato. Hoje, por mais que você tenha, por exemplo, hoje, tem muita gente que não consegue ler um manual em inglês. Sim. Então, você conversar com uma pessoa que está lá, na sua própria língua, te auxiliando, no passo a passo, você na frente do inversor, instalando lá o seu sistema.votac, esse cara te ajudando, não tem preço. Não tem preço. Eu vejo pelos grupos de integradores que tem no WhatsApp, né? Eu participo de vários grupos e eu vejo muita reclamação nesse sentido. Olha, é fabricante X, não dá suporte, eu preciso de saber isso, alguém me ajuda. E acaba sendo engraçado que um outro integrador acaba ajudando, né? Mas não aparece ninguém com suporte. E eu acho legal isso da Frônios, que eu sei que tem o canal do YouTube, tem o aplicativo de suporte, e-mail, o próprio telefone. Então, são várias frentes de suporte, né, Ariel? O cliente consegue achar. Eu sei que... Não, e querendo ou não, os nossos... O próprio webinar que a gente vem promovendo nesse período de quarentena, e os treinamentos, fazem parte do time de suporte, se a gente for ver. Então, porque a pessoa tá lá pra entender melhor. Ela tá lá já pra sanar as suas dúvidas e conhecer melhor. Então, você tem muitos canais de suporte. Bacana. Muito legal mesmo. É, eu acho que... Eu acho que o... É isso tudo que tá acontecendo com a gente agora, né? De home office. Ontem eu tava vendo uma matéria que muitas empresas vão trabalhar no sistema híbrido após pandemia, após tudo isso, porque entenderam que funciona muito bem. E o webinar, por exemplo. O webinar ficou forte, né? Os webinars, com qualidade. Eu vejo que a Frônios investe... São mais de 10 webinars por mês, de cada departamento da Frônios, e com qualidade. Então, isso tudo que a gente tá falando aqui, você tem um webinar de uma hora falando sobre oversize. Muito legal. Exatamente. Hoje a gente já tá aí... A gente começou, iniciou a nossa quarentena na Frônios em março, né? Hoje é dia 14 de julho, e a gente já fez aí, acho que por volta de uns 70 webinars, pra você ter uma ideia. Então, assim, tanto... Isso a gente tá falando de webinar externo, né? Ou seja, todos podem acompanhar. São webinars ao vivo, você manda a sua dúvida, a gente vai sanando a sua dúvida, e de temas distintos, né? A gente não fala também, o que vale salientar, a gente não fala só de Frônios. A gente, obviamente, fala de Frônios, mas a gente tenta promover pro cara que tá instalando, pro cliente final, uma visão geral de tudo que compõe. Então, a gente já falou de módulo, a gente já falou de cabo, a gente já falou de string box, a gente já falou de DPS, a gente já falou de aterramento. Então, assim... É uma universidade, né, Ariel? É uma... É como se fosse uma academia, academia Frônios. É. Exatamente. Muito legal, muito legal mesmo. E o último item, Ariel? Pra fechar, então, o último item, pra fechar, eu coloquei o preço, né? Então, pra você ver que, assim, antes de tudo aqui, por último a gente avalia o preço. Porque, de fato, é aquela ideia. Primeiro a gente pensa no preço, não no preço, né? Do quanto a gente tem. E aí a gente começa a avaliar o que eu comentei. A gente vai avaliar a origem, a empresa, a tecnologia, as capacidades, a confiabilidade, o suporte técnico. Bom, beleza. Essa empresa entrega tudo pra mim, né? Quanto é? Aí sim você faz essa pergunta. O quanto é não tem que vir no começo. Porque senão você já mata. Você vai matar tudo aquilo. Você não vai ter uma compreensão do que a empresa pode te oferecer. Você já vai matar no começo. Então, assim, você não quer entender o que a empresa tem pra oferecer antes de saber quanto ela custa. Exatamente, aí é exatamente isso. Acho que por último, realmente, o preço, ele é parte do comparativo. Sim. Eu vou fazer um comparativo com o computador aqui da... Vamos pensar... Eu sei um Apple. Quem gosta de Apple, não é só a diferença. Ah, mas faz a mesma coisa. É computador igual. Não. Não são os mesmos softwares. Não é o mesmo sistema operacional. Uma máquina dura, realmente, ali. Seus oito anos são muito bem durados, ali. Muito bem pagos. Então, assim, é computador? É um computador. É um notebook? É um notebook. Mas você não tá comparando as mesmas tecnologias embarcadas ali naquele equipamento. Exatamente. Então, eu vou falar... Poxa, hoje eu só uso Mac. Por quê? Porque eu tive experiências de TPC. Quando eu fui pra Mac, eu falei, não, não vou voltar mais. Porque isso me atende nas partes de edições de vídeo muito melhor. É uma tecnologia que renderiza os vídeos muito melhor. Então, vale a pena pagar mais por isso. E eu falo mais, Ariel. Quando a gente fala em um gerador fotovoltaico, a gente fala de um equipamento pra uma vida. Você não pode sair errando. Falar, ah, tudo bem. Comprei errado. Fiquei chateado. Daqui dois anos eu troco. Você não vai fazer isso. Né? Mas isso é mais normal do que parece. Porque hoje com os treinamentos online, a gente não recebe tanto esse feedback. Mas quando a gente tava fazendo os presenciais, aquela hora que a gente para ali pro coffee break, que os instaladores vêm conversar e a gente bate o papo, eu acho que não teve um treinamento, sem brincadeira, não teve um treinamento que o cara falou, é, eu tive uma dor de cabeça, eu acabei trocando, eu tive que colocar outro inversor. Então, isso acontece, então. Acontece. E assim, a gente sabe que não é algo barato. Por mais que, assim, os preços estejam caindo, é um investimento, é algo que é caro, vamos dizer assim. Não é todo mundo que coloca um sistema fotovoltaico em casa. Você tem que ter ali o investimento, você vai parcelar, você vai fazer um financiamento, porque é algo que é algo custoso. É o que você falou, você vai gastar com um computador, é voltado pra edição, uma série... Você percorreu todos os tóquicos que a gente citou aqui. Veja bem, né? O que o Ariel tá falando é fantástico, assim, porque não tem como você errar, você integrador ou cliente final, errar na escolha de um inversor que é o cérebro do seu sistema. O custo é alto, tanto pra uma linha A, B ou C. E se a linha C começar a dar um problema precoce, veja que você vai ter que fazer uma troca precoce. Você vai ter que mexer ali no teu investimento. E pensa que o inversor, ele não é tudo igual. Ele tem que... O que você vai entregar? Você vai entregar a geração de energia. Então, a produção de energia, ela tem que estar bem computada ali nessa geração. Então, quem faz isso? O inversor. Então, não dá pra comparar um PC com um Mac. Não se compara, né? Não se compara um carro X com um carro melhor. Tem tecnologia naquele carro. Ah, e aquela frase clássica, assim, que a gente sempre ouviu, o barato sai cara. Ela nunca foi tão verdade nos tempos de hoje. Porque a gente tem tanta... Tudo é tecnologia hoje, né? É computador, é celular, é TV, tudo é tecnologia. Então, essa frase, hoje em dia, ela se aplica a tudo. O barato sai caro e ele se aplica a tudo. E assim, que nem você comentou, você usa o Mac. Mas isso, com certeza, serve pra tudo. É porque que... Mesmo o iPhone, durante anos, foi o telefone mais caro que tinha. O telefone mais caro disponível e ainda é um dos mais vendidos, né? Sim. Hoje, você já tem aí equivalentes, talvez mais baratos e outros concorrentes com o mesmo preço. Mas, assim, durante anos, ele foi exorbitantemente mais caro que os outros, né? E ainda assim, o mais vendido. Uma peça chave do dia a dia da pessoa, né? Então, aquela história, você vai... O dia a dia, você vai usar o celular milhões de vezes. Vai usar pra trabalho, pra isso, pra aquilo. Você vai querer um equipamento bom. Na sua casa, a mesma coisa. Você vai fazer um investimento que é pra 30 anos, pra 25 anos ou mais. Você quer fazer um investimento bem feito, né? Você não quer ter dor de cabeça antes do tempo. Poxa, Ariel, foi muito legal nesse nosso bate-papo aqui. Você quer complementar mais alguma coisa? Porque hoje já estão chegando no nosso time aqui, mas vamos lá. Não, não, tranquilo. Eu só ia comentar isso. Porque, assim, às vezes o próprio instalador, frente a outras propostas que o cliente recebeu, acaba cedendo. Então, eu vou acabar aceitando esse preço. Eu vou fazer isso. Eu preciso ganhar esse projeto. Esse tipo de coisa. Só que aí, o que vai acontecer? Como esses casos que a gente vem se deparando do instalador ter que acabar trocando, né? Então, assim, olha o quanto, o quão custoso isso foi pra ele posteriormente. Então, seja na troca do inversor que ele vai ter que trocar, ou seja, numa possível manutenção. Então, tenha um pouco de cuidado. Avalie bem todos esses tópicos pra realmente você não ter dor de cabeça e não acabar gastando mais do que você previu. Exatamente. Vamos concluir aqui com a frase, o barato sai caro. Pesquise, estude. Porque, assim, não é só o cliente final que você sai perdendo, não. Você também. Se você tiver que ser acionado ali pra fazer uma troca, dependendo do porte do projeto, você pode ter um prejuízo gigante ali na sua empresa. Então, equipamento não é tudo igual pra nenhum tipo de equipamento. Uma cafeteira boa é uma cafeteira boa e uma cafeteira ruim é uma cafeteira ruim. E uma dura muito mais que a outra. E assim vai, né? Poxa, que legal esse bate-papo aqui. Conversei hoje com o Ariel Martins, especialista técnico da Frônios. Ariel, eu tenho certeza que teremos mais bate-papos, mais encontros aqui na Solar TV pra gente conversar sobre tecnologia. Não só sobre Frônios, né? Como a gente tá falando, mas sobre tecnologia. Sobre a diferença. Acho que é legal. Isso é legal pra gente levar isso, conhecimento ao mercado. Ariel, muito obrigado pela sua participação hoje aqui na Solar TV. Seja sempre bem-vindo aqui. Não, obrigado Ricardo, mais uma vez pelo convite. Agradecer você à Solar TV. E a todo mundo que tem acompanhado a gente, acompanhado vocês. Acho que fica a mensagem. E em caso de dúvida, se vocês quiserem conhecer mais, procurem aí o canal do YouTube da Frônios. Procurem acionar o nosso suporte técnico. Procurem os canais de venda, o marketing. Porque tá todo mundo lá pra atender vocês, sanar as dúvidas. E esclarecer melhor alguns pontos que de repente você possa ter dúvida. Porque a gente quer que você conheça os nossos equipamentos, a nossa tecnologia. E entenda, saiba diferenciar a tecnologia pra realmente não sair mais caro no futuro. Exatamente. Obrigado, Ariel. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.